An ui! An ui! Man ui, ui! An ui! An ui, An ui! Pai... lhe dou um pouco Eu pico a doi Doi Agora doi Agora pico a doi A doi A doi Vou beijar doi Vou beijar doi Deixa eu tocar Cadê o teu brinquedo para pôr clê? Vai Tá Doi A 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 doi Bip 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 A doi Bip 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 Pai, é que tui, pai, que o que você usa o lixo, tu não tá vendo? Aú, joai, a lixim, te alô, te ei, tui? Vê-te, cof. Pai, eu vou te... te dete-te, pai. Pai, veja, pai, vai estar putido a dentro. Pai, veja, vai estar putido a dentro. Tui, tui. Tui, tui. Tui, tui. Vem brincar com ele, Caio. Eu, que. Vem brincar, Caio. Caio. Tui, Caio, Caio. Tui, Caio, Caio. Olha o meu aqui, pai. Pai, o pé, pai, o pé. Pai, o pé, pai, o pé, pai, o pé, pai, o pé, pai, o pé. Cogu. Cogu. Vai 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 Banco Azul Azul Banco 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 ae 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 então brinca com ae Coloca pra vestir, papai Azul, verde Verde Abadeio Abadeio